Bom dia galera do canal do S10 Piseiro, estou aqui com mais uma potência Chevrolet S10 Executivo 2011-11 Frex 4x2 Se te interessar essa máquina, vou pegar seu carro na troca de qualquer lugar do Brasil Olha só essa caminhonete, único dono, 11-11, a última que saiu nesse modelo Fazemos financiamento em todos os bancos, pegamos seu veículo de qualquer lugar do Brasil Vamos ver a potência de perto E aí meu amigo, você veio de onde mesmo? Sou de corrente do Piauí Piauí, veio buscar a potência? Inscrevi no seu canal aí e descobri você aqui, o Daniel Piseiro aqui no Goiás E veio buscar a máquina Essa máquina aqui com o Daniel, viu? Pois é, aqui seu presente aqui Recomenda Vem buscar Vem aqui no local Daniel Piseiro, em Goiânia Goiânia Ganhou a camiseta do canal do S10 Piseiro, abri para nós ver Camiseta aqui de brinde do S10 Piseiro É isso aí, manda um abraço para a galera lá do Piauí Um abraço aí para todos os meus chegados da cidade corrente Estou chegando com a potência Estou chegando com a potência, não sabe? É isso aí, abraço para a galera aí e até a próxima Tchau, obrigada Chevrolet S10 Executive 4x2 Frex Power Olha só essa máquina Único dono, 2011, 2011 A última que saiu nesse modelo Executive a mais completa da categoria Se te serve essa potência Me chame no WhatsApp agora Que iremos pegar seu veículo na toca Iremos fazer financiamento em até 60 vezes nessa caminhonete para você Trabalhamos com todos os bancos Quitamos financiamento em andamento Pegamos seu carro financiado Não precisa quitar seu carro para vir buscar essa potência Nós vai quitar seu carro Vamos transferir financiamento Olha só o pneu dessa potência Que serve essa máquina Olha só o pneu dela Está calçada Único dono Único dono 2011, 2011 Frex Power Olha aqui o pneu stamp da potência Para vocês verem, ela está com uns lacrezinhos aqui Carro de capital Amortecedor É uma caminhonete conservada Com engate de carretinha Sensor de ré Ela tem até a tranca na carroceria aqui Individual 11,11 A última que saiu Olha só a carroceria Olha os lacrês originais aqui de fábrica 11,11 2011, 2011 A última que saiu nessa categoria S10 Executive Frex Power Chamada aí por a S10 Pitbull Uma conhecida Vamos ver a roda dianteira aqui Olha só os pneus dianteiros dessa máquina Que serve Caminhonete calçada Caminhonete de procedência Vamos ver aqui dentro da potência Vidro elétrico Trava Alarme Ajuste no volante Ajuste no volante Ajuste no volante Elétrico Ela tem esse detalhezinho aqui no banco Isso aqui é besteira A gente manda arrumar Olha aí Vidro elétrico Bancos elétricos aqui Os ajustes elétricos do banco funcionando Olha o console dela Caminhonete bem conservada pelo ano Aqui é um DVD Impositor E é isso aí Airbag Cópia Manual de chave Proprietário Vamos ver aqui Olha aqui Tem cópia Manual de chave Carrinho de procedência Esse aqui é o único dono 11,11 Executiva Vamos ver o motor da potência Vamos ver as tripas dessa máquina aqui Se te servir Nós vai pegar seu veículo na troca De qualquer lugar do Brasil Olha aqui Vou mostrar todos os detalhes E pra você vir Da onde vier Pode pegar o AMBA agora Me chama no WhatsApp 62999236671 Executiva 11,11 A mais top da categoria aí Das pitbullzinha Executiva Vamos ver o motor da potência Abriu O capo da potência Olha pra você ver O motor dessa caminhonete 11,11 Flex Para Pra você ver que ela é toda original Os lacres originais Que serve essa máquina 62999236671 Pode me chamar Qualquer dia Qualquer horário Pode mandar mensagem No WhatsApp Que eu irei me responder Você vai vir buscar O KM dela Se eu não me engano É 160.000 KM rodado A chave dela Tá ali pra dentro E tô gravando aqui agora Mas é 150 Alguma coisa O KM dela Caminhonete Muito conservada Pega qualquer veículo Na troca Pega o seu veículo Financiado Quitamos ele Você já vai sair daqui De S10 Executivo 2011,11 A mais top da categoria As fotos já se encontram No Instagram S10 Piseiro E o preço dessa máquina Aqui hoje 69.900 É o preço dessa Chevrolet S10 Executivo 69.900 É a pedida Dessa caminhonete Se for inscrito No canal Com certeza A gente vai dar Um desconto Pra você aí Na compra De qualquer veículo Aqui com a gente No canal Da S10 Piseiro Pode me chamar Agora No WhatsApp Qualquer dia Qualquer horário Que eu irei responder Ar-condicionado Gelando Garantia Motor E câimbo E até a próxima E abraço Fique com o próximo vídeo Agora de mais potência